Andam obras aqui ao pé de casa e eu tenho estado o dia todo à espera que eles parem para poder gravar. Vamos ver se corre bem desta vez. Alô, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um assunto sobre o qual me perguntam muitas vezes e pedem imensos conselhos, que é todo o problema de ser o único vegetariano ou vegan numa família. Como o vegetarianismo e o veganismo infelizmente ainda são uma minoria na nossa sociedade, o mais comum de acontecer é um vegetariano ou um vegan ser único na sua família. Acreditei, não estão sozinhas. Eu tornei-me vegetariana há praticamente 5 anos e continuo a ser a única no meu contexto familiar. Portanto, embora já alguns elementos da minha família comecem a estar mais atentos ou mais dispostos a eliminar certas coisas da sua alimentação, ainda são muito flexíveis e em certas ocasiões acabam por comer carne ou peixe ou todos os derivados, o que faz de mim a única pessoa que se nega completamente a comer esse tipo de coisas. O que me deixa sozinha e abandonada neste barco e esse sentimento às vezes pode ser um bocadinho assustador ou fazer-vos sentir que estão um bocado de parte em relação a toda a gente. E não se preocupem porque isso é completamente normal. Não vou estar por aqui a dizer que é a coisa mais fácil do mundo porque não é. Em muitas situações vocês vão se sentir incompreendidos e postos de parte, mesmo que não seja feito de propósito, mas também não é o fim do mundo. A primeira questão que não pode ser de toda ignorada é como é que é a vossa família. Há famílias que são muito mais compreensíveis e de boa com este tipo de coisas do que outras e isso obviamente tem um impacto muito grande na forma como vocês se vão sentir relativamente a isto. Mas mesmo que vocês tenham a sorte de ter uma família super aberta e compreensiva como eu tenho, não pensem que se vão livrar das provocações ou das piedinhas porque não vão. Mesmo. Esta coisa está a me irritar. Esta franja nunca mais cresce. E uma coisa que vocês têm que ter muito presente na vossa cabeça é que na maior parte das vezes estas pessoas não fazem essas piadas por mal e para vos magoar. Elas pensam genuinamente que têm piada e fazem-no só para se meterem com vocês. O que para nada às vezes parece um confronto ou uma falta de respeito para eles é apenas uma brincadeira e o que eu aconselho fazer na maior parte das vezes é relativizar ou ignorar. Sorriam, passem à frente, pensem que aquelas coisas não são ditas para vos magoar e não deem muita importância. Eu sei que às vezes é mesmo muito complicado gerir todas estas emoções, mas há que ter um bocado de sangue frio porque as pessoas ainda não percebem, isto não é uma coisa de conhecimento de geral e há que ter isso em atenção. Mas a partir do momento em que vocês sentem que esse limite do respeito é ultrapassado e vocês se sentem realmente confrontados, desrespeitados ou ridicularizados até, eu acho mesmo que devem falar. Até para que as pessoas da vossa família percebam que já perdeu a piada. Digam que não estão a gostar e o porquê, digam que não querem impingir nada a ninguém, querem apenas ser respeitados e ter uma refeição calma e sem qualquer tipo de provocações. Porque acreditem, a maior parte das pessoas ao ouvir isso vai parar ou pelo menos diminuir drasticamente porque vão se sentir culpados. Porque como eu vos disse, a intenção das pessoas normalmente não é deixar-vos a sentir mal. Portanto, se acham que devem pôr um travão na situação, façam-no. Eu nunca precisei de fazer isso porque, primeiro, a minha família até é bastante boa e a maior parte das vezes acaba por nem dizer nada. E depois, porque mesmo quando dizem é sempre em tom de brincadeira, então eu escolho sempre responder no mesmo tom, dizer verdade, mascarada, de piada, tal como eles fazem. E isso acaba por resultar bastante bem. E acreditem que às vezes basta uma ou duas palavrinhas ditas no tom certo e pela ordem certa para fazê-los pensar e educá-los assim de uma forma muito inesperada e subtil. E eu vou-vos dar um exemplo para que vocês percebam mais ou menos o que eu quero dizer. Há uns anos atrás, toda a minha família se juntou para comer uma caracolada, que era algo que eu adorava antes de me tornar vegetariana. E um dos meus familiares virou-se para mim e perguntou se eu comia caracóis. E eu disse que não, obviamente. E a resposta dele foi Ah, mas estes podes comer, não te preocupes, estes foram bem tratados. E a minha resposta foi só Pois, nota-se, é por isso que estão mortos no prato. E eu disse isto com um sorriso na cara, não ofendi ninguém, não ataquei ninguém, mas eu vi perfeitamente na cara da pessoa que ela ficou a pensar no que eu tinha dito. Ficou claramente a pensar no contraste das palavras bem tratado e na palavra morto, que era o que estava a acontecer no prato. E a verdade é que nesse dia nunca mais me tentou impingir nada. E nem nesse dia, nem nos anos a seguir. Portanto, resulta. Vocês é que têm que ver consoante a vossa família, ou a pessoa, ou o amigo que está a falar convosco e ver que tipo de abordagem é que resulta melhor. Porque a maior parte das vezes a agressividade ou a revolta só afasta as pessoas ou ficam a achar ainda mais que vocês são uns maluquinhos revoltados. Há que ter calma, vão ter que engolir muitos sapos, ouvir coisas que não querem, mas faz tudo parte do processo. Porque o grande problema das pessoas que ainda comem animais é o facto de ainda não terem conseguido chegar lá, ainda não fizeram a conexão sobre o que está no prato, sobre o que é que aquilo realmente é, sobre o que é que dizem o real significado das palavras. E é sempre bom vocês aproveitarem essas pequenas situações para fazê-los perceber essas coisas, para que percebam as pequenas incoerências em que eles foram educados a acreditar ao longo da vida, para fazê-los perceber que comer animais hoje em dia já não é necessário e que continuar a fazê-lo, mesmo não sendo preciso para sobreviver, é um acto de egoísmo e de comodismo e dos ismos todos que não são lá muito bons. Outra forma que vocês podem utilizar para começar a convencer a vossa família de que a vossa escolha não é assim tão descabida, e é uma coisa que eu fiz desde o início e ainda hoje faço, é sempre que vocês tiverem um jantar, um almoço, uma festa de família e tiverem que levar a vossa própria comida, que normalmente é o que acontece, porque se vocês forem só um, é muito raro alguém cozinhar de propósito para vocês. O que eu sempre fiz foi fazer a minha comida previamente, ou mesmo lá, mas pronto, fazer a minha própria comida e tentar fazer sempre a comida mais bonita e com o aspecto mais apetitoso que eu pudesse, que eu conseguisse para despertar a curiosidade e a vontade das pessoas experimentarem. E para quebrar um bocado aquele mito de que os vegetarianos ou os vegans comem só saladas, só alface e tomate e nada mais, e acreditem que isto é provavelmente das melhores coisas que vocês podem fazer, é basicamente um acto de revolução silencioso. Porque vocês não vão dizer absolutamente nada, ninguém vos pode acusar do facto de vocês estarem a tentar impingir as coisas em que acreditam, o vosso estilo de vida à força, mas vão despertar a curiosidade. E é só isso que vocês precisam no início. Porque se vocês pensarem bem, as comidas normais, das pessoas normais, são sempre a mesma coisa, são sempre castanhas e amarelas, são sempre as mesmas combinações de sabores, os mesmos temperos, é sempre uma carne qualquer com arroz, ou com massa, ou com batata, normalmente acompanhado por alface e tomate e pouco ou nada difere daí. E a comida vegetariana pode ser tanta coisa, vocês só num hambúrguer podem ter 3 ou 4 legumes ao mesmo tempo, acompanhados por arroz com feijão, pode ser tanta coisa. E uma pessoa olhar para um prato vegetariano, normalmente é sempre muito colorido, dá vontade de experimentar, porque é diferente, porque é mais bonito, porque é mais alegre, tem muita diversidade. E as pessoas que não estão familiarizadas com a comida vegetariana, olharem para o vosso prato, vão perceber que se calhar a comida vegetariana até é bastante interessante e não tão restritiva como eles pensavam. Vão querer provar, vão pedir para provar, provavelmente vão gostar e o preconceito vai diminuir. Vão querer começar a experimentar, a mudar certas coisas na comida que eles fazem em casa, ou simplesmente querer provar da vossa. Acreditem, isto acontece, a minha família são cerca de 10, 12 pessoas, assim a família é mais próxima e toda a gente quer provar da minha comida quando eu levo. Eu hoje em dia quando faço comida vegetariana para levar para esse tipo de ocasiões, já acham que eu faço o equivalente a só uma doce para mim? Não, eu passava fome. Eu agora nunca faço menos do que o equivalente a 5 ou 6 porções porque eu sei que toda a gente vai querer provar pelo menos um bocadinho. E essas pequeninas coisas vão mudando muito toda a dinâmica familiar, toda a forma como as pessoas pensam. Só para vocês terem uma noção, no Natal passado a nossa mesa de consulada era cerca de 50% completamente vegetal e foi por pessoas que nem sequer são vegetarianas na minha família. Como eu digo muitas vezes, uma pessoa consegue começar a mudar o mundo e só basta ter paciência e resiliência e aguentar-se um bocadinho a lutar contra a maré. Portanto, não tenham medo de ir contra a maré, façam a vossa cena de acordo com o que acreditam. Não precisam estar a gritar em voz alta a toda hora, a dizer que são vegetarianos e que quem não é vegetariana é isto ou aquilo. Não vale a pena, isto só afasta as pessoas. As pessoas têm olhos na cara e aos poucos e poucos vão lá chegando e percebendo as incoerências do estilo de vida em que estão inseridas. Vocês já têm que beber um chazinho de paciência todas as noites antes de dormir para conseguirem lidar com certos comentários um bocadinho mais preconceituosos. Mas, como eu já disse, faz parte do caminho. Eduquem a vossa família. Por mais que as pessoas mais velhas pensem que isso não seja possível, é possível vocês conseguirem educar um bocadinho os vossos pais, os vossos tios, os vossos avós, os vossos primos. Por serem mais novos não significa que não saibam alguma coisa e que não tenham nada para partilhar ou para ensinar com as pessoas. E é bom que a vossa família vá percebendo isso. Outra coisa muito importante é vocês manterem-se saudáveis. Nada de dietas super restritivas, de tentarem perder peso ou eliminarem os hidratos de carbono. Comam de tudo de forma equilibrada para que se mantenham saudáveis porque se vocês ficarem doentes por alguma razão, a culpa vai recair toda no facto de vocês serem vegetarianos. As pessoas vão começar a dizer que vocês adoeceram porque são vegetarianos e não comem e que se não comerem carne não têm a força e ficam doentes. Se vocês se mantiverem saudáveis, vão cair por terra todos os mitos que dizem que os vegetarianos são doentes e têm carências. Portanto, foquem-se muito nisso. E outra coisa muito importante também é vocês conseguirem fazer com que as pessoas percebam que ser vegetariano não é mais caro. Muito pelo contrário, é bastante mais barato. E as pessoas gostam muito de dinheiro e, portanto, se vocês forem por aí, talvez elas vos oiçam. Não são vocês que estão errados e é só isso que vocês têm de fazer com que a vossa família perceba. E mesmo que eles não entendam, o mínimo que eles vos devem é o respeito. Portanto, não tenham medo de exigir isso a quem quer que seja. Seja a vossa mãe, a vossa pai, a vossa avó, a vossa avó. Vocês merecem respeito independentemente da vossa idade, independentemente das vossas escolhas. Desde que isso não interfira com o bem-estar de ninguém, vocês merecem todo o respeito do mundo. É isso. Acho que não tenho, assim, mais nada a acrescentar. Espero não me ter esquecido, assim, de nada muito importante. E com isto me vou. Não é, Solita? Pois? Espero que tenham gostado do vídeo. Ponham gosto, gostaram. Subscrevam se ainda não fizeram. E espero que voltem para mais. Um grande beijinho. Tchau.